Eu tinha, assim, uma necessidade de uma paz interior que eu não sabia o que era. E a senhora achou essa paz? Eu achei, eu achei. Nas sessões de rei? Nas sessões de rei. O reiki é usado como terapia alternativa desde o surgimento do Japão, há quase um século. Através da imposição das mãos, acredita-se que é possível canalizar e transmitir a energia que está à disposição do universo para promover o bem-estar. Quem já experimentou, diz que é tiro e quebra. Eu estou mais equilibrada, com mais paciência. E a ansiedade? Ah, foi embora. Nunca mais da senhora? Não, nem quero que ela chegue para mim. Se ela chegar, eu vou procurar o reiki. A ansiedade era uma inimiga que a advogada Marisilda combatia com remédios de uso controlado. Um veneno. Mas era o mal necessário. Depois de uma crise aguda de ansiedade, com dois apagões. O processo não anda. Protocolos que foram feitos há 30, 40 dias, continuam inalterados. E no final do dia, depois de correr dois, três horas, voltar para o escritório e ter que passar para o cliente que não mandou, não por culpa nossa, por culpa de um sistema que está parado totalmente. Então, isso fica difícil fazer. Assim como Dona Ivone, a advogada reencontrou a saúde através do reiki. Elas foram voluntárias em uma pesquisa da Unifesp. A Universidade Federal de São Paulo, esta terapia foi testada no combate ao estresse em pessoas com mais de 50 anos. Muitas vezes, no término da sessão de reiki, eu ainda sinto a sensação como se a mão ainda estivesse imposta nessa região, ou muitas vezes no joelho. Tem momentos que essa energia é fria, tem momentos que essa energia é mais quente, mas sempre reparadora. Dona Marisilda melhorou tanto que segue a terapia até hoje. Fico agitada, fico no corre-corre dessa cidade grande que eu vivo e da minha profissão que eu exerço, porém o equilíbrio ele se mantém. Eu consigo chegar em casa, dormir tranquila, sem uso nenhum de meditação. Durante a pesquisa, as sessões de reiki foram monitoradas pelo eletrofisiógrafo. É um aparelho capaz de acompanhar a evolução do relaxamento do paciente. E isso é feito com eletrodos que medem a tensão muscular, a corrente elétrica e a temperatura corporal. Nós temos aqui três dados que juntamente com outros dados, principalmente dados psicológicos e de investigação de qualidade de vida, que apontam que o reiki atua de maneira integral sobre a vida da pessoa. O terapeuta que trabalha com o reiki há 15 anos, aqui no hospital da Unifesp, é um voluntário ajudando os médicos a pesquisar o assunto. O que chama a atenção da ciência é a capacidade que o corpo do ser humano tem de canalizar esse tipo de energia e transmitir a uma outra pessoa. Ou seja, é como se o ser humano fosse uma usina de energia que fosse capaz de passar alguma coisa de boa, alguma coisa que energizasse, alguma coisa que trouxesse um benefício, não apenas ao corpo, mas sobretudo ao ser humano de uma maneira integral. Ao final da pesquisa, não foi só a qualidade de vida dos voluntários que melhorou. Cresceu também a confiança no mundo espiritual. 10% comparando as respostas antes e depois. Então, a espiritualidade, ela sai do subjetivo, ela sai de alguma aura muito pessoal, para alguma coisa que nós podemos determinar com números e validar através de procedimentos científicos. Vovamente vocês são de todo o casalção que parece muito bom. Atenção 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 Atenção